Fala galera, sejam muito bem-vindos! Hoje vai ser mais um vídeo muito interessante, eu sei que eu falo isso em vários outros vídeos, né? Mas confia em mim, porque quem acompanha o canal sabe que eu sempre dou um pitaco a mais, eu sempre deixo uma dica extra. E hoje não vai ser diferente, nós vamos aprender a como colorir uma fotografia em preto e branco. Essa dica pode ser muito importante pra você de várias maneiras, como por exemplo, tirar uma graninha extra no final do mês e várias outras coisas que eu nem tô conseguindo pensar aqui agora. Mas no caso de hoje, vovó Matilda, coitada, queria tanto ver a vovó Pietro de novo e me enviou uma fotografia então pra fazer essa reconstrução. Vamos aprender então tudo isso agora no Photoshop. Se você quer ver a vovó Matilda feliz de novo, deixa aqui já então o seu like, se inscreve também se não for inscrito ou inscrita e bora nessa! Então beleza, a vovó Pietro já está aberta aqui pra gente na tela e a primeira coisa que eu preciso certificar é qual o formato de cores que eu estou trabalhando. Consigo confirmar isso aqui através da minha aba da fotografia, que eu estou trabalhando por formato de cores grayscale, ou seja, somente com a escala de cinza. E eu preciso alterar isso pra colocar algum canal de cor que tenha cores realmente. Eu consigo alterar isso clicando aqui agora em Image, em Mode e agora eu posso selecionar alguns outros formatos de cores, como por exemplo o RGB Color, perfeito aqui pra gente. Dessa maneira o Photoshop vai alterar esses formatos de cores, por enquanto não mudou nada a fotografia ainda, mas agora nós já conseguimos trabalhar através das cores. E eu consigo até mesmo confirmar isso através da minha aba de cores, né? Eu consigo agora selecionar alguma cor específica aqui pra gente. Agora sim eu consigo então adicionar também o nosso efeito pra gente começar a fazer o colorismo por cima dessa fotografia. Esse efeito na verdade é um filtro, né? Que veio junto com o Photoshop 2021, então se você não encontrar esse filtro dentro do seu Photoshop, atualize para a versão mais recente, que assim vai ter exatamente a mesma coisa que o meu. E pra encontrar esse filtro, primeiro eu vou somente retirar o cadeado do meu Background, ele vai tornar Layer 0 agora, e eu vou entrar agora em Filter e Neural Filters. Aqui o Photoshop vai carregar essa nova aba com novos filtros que vieram com a versão mais recente dele, 2021, e eu vou primeiro clicar então nesse meu segundo ícone de Beta Filters. Aqui em Beta Filters eu tenho vários outros filtros para fazer download até mesmo também, e se o seu Colorize estiver com essa nuvem aqui em cima, basta clicar por cima dela que o Photoshop vai fazer o download desse filtro e adicionar nessa sua versão. Então já com o download feito desse meu filtro Colorize, galera, é muito difícil, basta agora clicar nessa minha chave de desligar e ativar. Se o Photoshop vai fazer um loading, vai carregar toda a informação da fotografia e tentar preencher então, colorir ela da melhor maneira possível. E a gente consegue confirmar isso, que realmente o efeito, ele é muito bem aplicado, ele conseguiu identificar muito bem toda a área aqui das árvores, muito bem aqui na tonalidade da pele, a roupa, todos os acessórios aqui do chapéu e até mesmo o céu aqui atrás, ele acabou também colorindo esse céu nosso. Eu consigo fazer algumas alterações também nesse meu efeito, aplicando algumas cores diferentes aqui, trabalhando com o Senne, consigo aplicar um pouco mais de Cyan, ou então adicionar um pouco mais de Red, um pouco mais de cores quentes, acredito que desse jeito o Default mesmo já estava perfeito pra gente, e eu consigo também alterar um pouco as cores, caso eu decida fazer alguma cor diferente, caso eu tenha percebido que não ficou tão interessante como eu queria, eu consigo alterar as cores separadamente também, clicando nesse quadrado aqui de Color. Assim eu posso selecionar então a cor que eu quero, como por exemplo o verde, eu quero um verde diferente nessas árvores, eu posso selecionar uma cor verde, talvez um pouco mais escura aqui, vou dar um OK, e nessa minha telinha aqui de Preview, eu posso dar um clique onde seria a área que eu quero modificar, e o Photoshop vai fazer uma seleção, novamente uma outra seleção, por cima dessa área tentando aplicar da melhor maneira possível. Então eu vou dar um clique aqui na minha árvore, e assim ele já aplicou então essa cor muito mais potente, muito mais verde, né? Em toda essa área de árvore afetou um pouquinho também aqui o nosso céu, certo? Mas eu poderia também fazer alguma modificação, poderia também clicar nessa minha bolinha, e colocar ela, posicionar um pontinho mais abaixo. Dessa maneira ele já selecionou um pouco melhor toda a área que eu queria fazer essa aplicação, dessa cor verde, né? E retirou também o efeito daqui do céu. Aqui eu só vou fazer mais alguma coisa, se você quiser também adicionar do outro lado aqui esse mesmo ponto com essa mesma cor verde, você pode segurando o Alt no teclado, clicar e arrastar essa bolinha, e dessa maneira ele vai duplicar ela e aplicar também o efeito do outro lado da minha imagem. Poderia agora posicionar ela em outra posição, colocar ela em outro lugar, tentando encaixar da melhor maneira possível. Aqui no meu resultado não ficou muito interessante não, acho que eu posso deletar, com certeza na verdade eu posso deletar essas duas bolinhas, essas duas marcações, e para fazer isso basta eu clicar nesse símbolo de menos. Eu seleciono a bolinha e clico no símbolo de menos. Perfeito, assim eu volto para a fotografia original, acho que já estava bem interessante mesmo, do jeito que o Photoshop tinha deixado, e eu preciso fazer somente algumas correções. Aqui eu só vou certificar também que em Output vai estar em New Layer, e agora sim eu posso dar um OK. Perfeito, dessa maneira então o Photoshop vai criar uma outra Layer para a gente com todo o efeito aplicado, e agora eu tenho então a Layer 0, que é a minha fotografia original em preto e branco, e a Layer 1 agora com a minha imagem colorida junto com o efeito todo dele. E eu consigo a partir de agora também fazer algumas correções, aplicar umas cores em alguns lugares que o Photoshop não conseguiu identificar com muita clareza, ou então até mesmo modificar essas cores, deixar um pouco mais saturado, menos saturado, etc. Eu consigo fazer vários tipos de ajustes localizados aqui. Por exemplo, eu quero primeiro colocar uma cor de pele um pouco mais viva nas orelhas dele, as duas dela acabaram ficando um pouco mortas, talvez aqui em cima também nessa área de sombra do chapéu ele não acabou selecionando muito bem, principalmente nessa parte aqui do lado, ele ficou bem morto, coitado. Aqui talvez na gravata eu veja uma diferença de cores dos dois lados, e um pouquinho também aqui no chapéu eu consigo preencher tudo isso. Existem diversas maneiras, galera, de fazer tudo dentro do Photoshop, eu sempre falo sobre isso, vocês já estão cansados de ouvir. Mas sempre existem diversas maneiras, e aqui eu vou mostrar algumas delas, algumas que podem ser fáceis, vamos assim dizer, para a gente conseguir resolver esse problema. A primeira delas então vai ser criando o Heal Saturation. Esse meu Heal Saturation, ele vai ser muito positivo, porque eu vou ter a opção de alterar ele no futuro. Então se eu perceber que tem alguma coisa errada, eu consigo fazer a alteração com muita facilidade aqui nesse Heal Saturation. Por esse motivo eu gosto bastante de ferramentas nativas do Photoshop. E aqui eu vou utilizar então a ferramenta Colorize, com toda certeza. Não vou me preocupar muito com a cor por enquanto, só vou colocar uma cor aqui mais avermelhada, e eu vou primeiro também inverter a máscara. Então posso clicar aqui nas propriedades da máscara, em Invert, ou então com Ctrl, Comet, mais I no teclado. Eu vou selecionar a ferramenta Brush Tool, com a letra B no teclado, posso diminuir um pouco, colocar o formato Soft Round, com certeza, e aumentar aqui a opacidade. E o Flow, perfeito. Vou dar um zoom um pouco maior aqui na gravata, e pintando com o mouse mesmo, eu vou preencher toda essa área aqui da gravata. Depois se eu extrapolar um pouquinho, eu vou fazer uma correção, mas por enquanto eu quero preencher toda a gravata, só para conseguir aplicar esse efeito nela toda. Perfeito, eu vejo que extrapolou um pouquinho aqui na parte de fora, então posso colocar agora a cor preta. Se eu quisesse até mesmo colocar de Soft Round para Hard Round, ou então no meio termo aqui de Hardness, já seria um pouco mais positivo. E eu consigo então deletar todo esse efeito das áreas que acabou extrapolando um pouquinho. Ótimo, aqui já foi pintado, então eu preciso somente agora corrigir essa cor. Eu poderia até mesmo corrigir um pouquinho aqui, eu vejo várias manchas nessa gravata, mas isso daí fica para alguma outra aula. Aqui eu só quero mudar a cor mesmo, e eu posso voltar então aqui para o Heal Saturation, vou pegar o meu Move Tool mesmo, e agora eu vou fazendo alterações até encontrar a mesma tonalidade ou a coisa mais parecida possível. Eu acredito que tem que retirar bastante de saturação, e também descer bastante aqui o meu Lightness, para ele ficar um pouco mais escuro. Vou retirar um pouco ainda mais de saturação, era uma cor bem mais sem cor na verdade, né? Não tem cor aqui, essa parte mais escura mesmo. E talvez eu tenha preenchido um pouco dos Highlights, eu tenha preenchido e modificado um pouco os volumes dessa minha gravata. Então eu vou somente alterar também aqui o Blend Mode de Normal para Color. Assim eu não vou ter modificações nos volumes, e vou modificar somente as cores. Dessa maneira então a gente já conseguiu corrigir, só que eu vejo que ficou faltando uma partezinha aqui, com a cor branca, meu Brush Tool, posso pintar toda a parte que acabou restando, acabou faltando aqui. Beleza, então aqui eu posso fazer exatamente a mesma correção, aqui na aba do chapéu dele, né? Nessa fatia, nessa fita aqui na verdade, do chapéu dele. Só que eu quero fazer de uma maneira diferente. Dessa maneira então, eu vou criar uma nova layer zerada. E essa minha layer zerada, eu vou trabalhar também com o Blend Mode Color. Dessa maneira eu posso pegar o meu Brush, selecionar a cor mais parecida aqui que eu quero preencher todo o chapéu, ou toda essa fatia na verdade. Essa fita na verdade, por que eu estou falando fatia, né? Mas então eu vou selecionar uma cor que eu quero mais ou menos aqui, essa cinza, e posso agora pintando por todo o chapéu, por toda a área que não tenha ficado nessa cor cinza, que assim eu vou deixando ele mais parecido possível. Como agora eu estou utilizando uma layer zerada, e caso você tenha extrapolado um pouquinho esse desenho, você pode utilizar a sua ferramenta de borracha, ou muito melhor ainda, continuando ainda com o Brush, você pode criar uma máscara, e agora trabalhando com a cor preta, você consegue deletar todo o efeito de onde não queria que ele fosse aplicado. Agora pra gente fechar tudo isso, eu posso fazer exatamente o mesmo, pra pintar um pouquinho mais essas orelhas, dar um tom um pouquinho mais vivo pra ele, né? Ele ficou bem morto, coitado ali. Eu vou então criar uma outra layer zerada, pegar o meu Brush Tool, selecionar uma cor aqui da pele dele, e agora eu consigo então pintar. Eu vou diminuir um pouco aqui a opacidade de Flow, e eu consigo então pintar por toda essa área. Só que eu esqueci de trocar o meu Blend Mode para Color, e com certeza também o meu Brush para Soft Round. Assim vai ter uma suavidade muito maior, e eu consigo então preencher toda essa área que eu quero colorir com um pouco mais de potência. Galera, dessa maneira então, você vai conseguir pintar qualquer fotografia em preto e branco, começando do zero, sem utilizar esse novo filtro no Photoshop. Basta criar uma nova layer zerada, adicionar o Blend Mode em Color, pegar alguma cor parecida com aquela área, e depois ir pincelando por toda ela. Acredito que é isso, não sei se tem mais coisa pra ser falado, mas eu tenho certeza que Vovó Matilda ficou bem feliz, principalmente se você deixou aqui o seu like, e o Vovó Pietro, enfim, está vivo novamente. E assim a gente conseguiu reviver novamente a fotografia, e trazer à tona toda a lembrança de quem é apaixonado realmente por arte. Ai, eu tô muito filosófico ultimamente. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até a próxima.